Me diz isso aí, como você tá? Pra você que não me conhece, me conhece. Eu sou a Pastora Milena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Nós vamos viajar, estamos de férias, vamos viajar. Pra você que não me segue no Instagram, me segue, porque quem me segue já sabe que nós iremos pra Gramado e depois vamos passar um final de semana em São Paulo e depois vamos pra Santos Dumont e estamos aqui organizando as malas e eu quero mostrar pra vocês, passar a dica pra vocês. Mas, uma coisa importante é que nós compramos essas passagens no Passagens Imperdíveis. Então, nós vamos apenas com uma mala de mão pra Gramado, né, depois São Paulo e Santos Dumont. São 22 dias fora de casa e uma mala de mão. Então, assim, estamos aqui tentando organizar, mas vou falar com vocês o segredo, né? A minha mala já tava pronta, mas eu tirei pra falar com vocês um segredo pra organizar a mala. Coisas de frio do Saulo. Essa é a mala do Saulo, o Saulo vai organizar. Essa é a minha mala. E o segredo é colocar as coisas mais espalhadas possíveis, assim, mais retas possíveis. E aqui eu vou deixar separado também a roupa que eu vou, né, no aeroporto e tal, pra não confundir. Então, vou deixar aí gravando pra vocês, a gente arrumando a mala e colocando as coisas assim bem certinho. Depois eu mostro pra vocês. Mas é isso, já fiz uma lista do que eu tenho que levar e bora. Gente, ó, o que que eu falo que a mala fica melhor quando você coloca as coisas esticadas? Quanto mais aberto você colocar as coisas, melhor fica. Então, aqui tem três calças, nessa partezinha, três calças, dois coletes. Lembrando que eu sou plus size, né? Três calças, dois coletes, dois blazers, quatro camisas e uma chemise. Tudo isso vai aqui. E coube, né? Agora vou para o outro lado. Gente, deixa eu mostrar. Cadê o negocinho, amor? A gente comprou uma balancinha pra mala, pra saber quantos quilos a mala tem. A minha estava passando de dez. Estava dez e quinhentos, mais ou menos, dez e oitocentos. Porque parece que não, mas como eu sou plus size, né? Então, as roupas pesam mais, né? As roupas são maiores. E aí, o que que eu fiz? Passei umas blusas pro Saulo. Pra mala do Saulo. Porque a mala do Saulo estava dando seis quilos. E a minha estava dando mais de dez. Aí passei essas blusas pro Saulo. Falta colocar mais uma blusa. Que tá secando. E eu acho que é só. Eu vou confirmar aqui na minha lista. Porque eu fiz uma lista. E é isso. O Saulo também já organizou as coisas dele. E na nossa mochila vai sapato. Acessório, né? Maquiagem, essas coisas. Higiene pessoal. E calcinha, né? Cueca. Tudo vai na mochila. Até mesmo porque é mais fácil da gente trocar. Em vez de ficar abrindo a mala, né? Porque a gente vai pra BH. Vai dormir lá uma noite. E depois vamos pegar o voo. Mas é isso. Olha o trem. Olha o trem. É pior. Gente, nós estamos no trem. E aí eu vou mostrar o restaurante pra vocês. Vou filmar aqui como que é as mesinhas do restaurante. E nós vamos fazer um pedido aqui. Mas é bem legal. Eu tô com vergonha, né? Mas vou mostrar pra vocês. Ó, tem as mesinhas. Bonitinha. Porque já tá de noite, né? Não dá pra ver nada. Mas estamos aqui. Mas é muito legal essa parte do restaurante. Achei bem legal. Gente, vou filmar pra vocês. Pra vocês verem a econômica. Como é. Ela é diferente da executiva as poltronas, né? Eu tô com vergonha, mas vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é econômica. É aqui, amor. Gente, informação errada. Aqui é espaço para cadeirante. Especial pra cadeirante. É um vagão especial. Aqui é o vagão econômico. Vou mostrar pra vocês bem despistado. Porque eu tô com vergonha. As cadeiras são diferentes. São menorzinhas. Aí, assim. É a classe econômica. Que eu mostrei um pouquinho pra vocês. Bem despistado. Porque tá lotada. Aí vem esse... Esse vagão especial pra cadeirante. O restaurante. E a classe executiva. Aqui é o restaurante. Aí aqui, classe executiva. A diferença é o banco. Só os bancos. Gente, a última vez... Eu vou falar baixo. Que vocês sabem. Eu tenho vergonha, né? A última vez que a gente falou com vocês. Nós estávamos no trem. A gente foi de trem. Fabriciano Belo Horizonte. Em BH, a gente ficou na casa de um casal amigo nosso. O pastor Eliseu e a Tati. Dormimos lá de ontem pra hoje. Aí hoje, o nosso voo era três horas. Só que aí ele foi cancelado. Aí a gente chegou aqui e ele foi cancelado. E aí eles relocaram, né? Relocaram a gente num ônibus de 5 e 5. No avião. No avião. É. No avião de 5 e 5. Então nós viemos de BH pra cá. Agora estamos em Congonhas. E o próximo voo é 19 e 40. Sai oito e pouco. O que é isso? É 19 e 45 é o embarque. Aí nós íamos vir pela Azul. Viemos pela Latam. Porque foi cancelado. E agora estamos esperando. Até. Até sete e pouca, né? Que é o embarque. Mas graças a Deus. Chegamos bem. Segurança. Glória a Deus por isso. Animados aí pro próximo voo. Porque amanhã é aniversário de Saulo. E a gente vai comemorar. E eu vou mostrar pra vocês. Onde nós vamos. Amanhã, segunda e terça. Bom dia, gente. Hoje a gente tá feliz, né? Tá alegre, descansando. Quero mostrar pra vocês lá fora. Pera aí. Olha lá, gente. Como é que tá. O céu tá lindo, né? O dia tá bonito. Parece que tá 30 graus. Mas tá nada. Fake news. E hoje é aniversário do Saulo. Parabéns, amor. Tchau. Vamos comemorar, né? Onde você quer ir? Churraco. Nós vamos à chascaria. Agora a gente tá com cara de sono. A gente tá cansado, né, gente? A gente acordou e nem tomou café. Porque tá na chascaria. E aí a gente vai passeando agora, né? Porque é um pouquinho longe do centro. É isso que eu ia falar com vocês. No Parabéns de Perdíveis, você não pode escolher o hotel. Então, nós não escolhemos esse hotel. Eles que escolheram pra nós. Então, ele é longe do centro. Tipo assim, do centro dá uns 15 minutos andando. Andando 15 minutos. Só que eu acho bacana, porque a gente pode ir andando, vai vendo, vai tirando foto, vai contemplando a cidade. E quando a gente veio na Lua de Mel, a gente foi num hotel muito melhor, assim. Tinha muitas coisas e tal. Mas era mais longe ainda. Era 25 minutos do centro. Mesmo assim, a gente ia e voltava a pé no mesmo esquema. Cada dia passava por uma rua, curtia no momento. Porque férias é pra curtir, né, gente? Então, bora lá. E se tiver fotos aí pelo caminho, eu posto pra vocês. Nós estamos indo pro centro, mas nosso hotel é bem aqui de frente pro... Desse portal. Que é o segundo portal, né? Eu acho que não é o da entrada de Gramatão. Acho que é o da saída, eu não sei. É no meio da cidade, sei lá. Mas olha, tá cheio de gente. Depois nós tiramos a foto. Porque hoje tá muito concorrido. Vamos embora. Vamos pro centro. Ó, aqui é a recepção. A recepção da chuparia. Olha que bonito. Gente, é muito bonito. Muito bonito. Nós estamos aqui esperando a nossa vida. Gente, é muito chique. Olha esse teto. E aí? Tá gostando? Nem chegou nada, mas nós já estamos apaixonados no lugar. Então, aqui com vista pra Gramatão. Gente, eu falei comigo que eu ia tentar comer mais salada nessa viagem, né? Pra aproveitar aí essa vida fit. E aí, aqui tem muita salada legal. Vou pedir uma de frutos do mar e uma de caprese, né? Que eu nunca comi. E vou comer e mostrar pra lá. Mais uma picanha, pessoal. Morango, né? Morango, né? Morango. Morango, né? Vamos experimentar aqui. O brinco. Ó, isso aqui é... O que que é? Carré de cordeiro com molho de abacaxi. Carré de cordeiro com molho de abacaxi. E aí? Tá bonito. Eu não quero não, gente. Eu já tô cheia. Já comi banana. Tô pensando na sobremesa, já. Abacaxi e pimenta. Carré. Muito bom. Olha o ambiente, gente. E a gente é muito bem tratado, né? Sempre tem alguém recolhendo pratos, trocando pratos. Ai, minha espinha aqui. Nossa, mas é muito bom. O atendimento, tudo muito bom. Se você vier em Gramado, venha nas rascarias, chama de fogo. Muito boa. Tem um cara que fala todas as cidades próximas da sua. Vou esperar ele chegar pra filmar, pra ele falar. E preme Marataises, Guarapari, Guarapari. E agora, a espiritualidade. Um DNA escocese. Eu mandei fazer pra ti. O pessoal do meu canal quer te conhecer. Não acredito? Isso aqui não tem nem Patinga, Itabirita, Unica, Birito, Murié, Curvelo. E João Bolevade, Raul Soares e Manteno. Experimente, eu mandei fazer pra aniversariante pra ti. Vai um pedacinho? Não, obrigada. E Contagem das Abóboras e Manteno. E Lagoa da Praça. O Teófilo Otone, Diamantino e Mariana. É do Quintal dos Mineiros, não é do Quintal. De Maratais e Guarapari, na descrição. Terra do abacaxi, doce que nem falo de mel. É abacaxi e pimenta, dedo de moça. E esse aí não tem lá em Mano Assuma, é o Menino Espera Feliz e Passacá. E Perdigão, Araújo, Nova Serpão, Nova Lila. Muito bom, né? Minimora, Mano Assuma-t finishing jabal. Minimora, REM queYeah, bequeada. Decr swab. Deizdônia. O Mino Assuma-tambi. O Mino Assuma-tambi. Agora rambatou em Tuca. Comanho, Mayimora? Comanho. Umつ客がいいよ? O Mino Assuma-tambi. Cézap Finally. Gente, aqui é a parte mais badalada de Gramado, que é a igreja, e mais à frente é a Rua Coberta. Essa é a igreja famosa, acho que é dos apóstolos. E atrás dela tem a Fonte do Amor Eterno. A gente não vai lá hoje não, a gente joga o dia. E ali na frente é a Rua Coberta. Gente, a gente tá dando voltas aqui passeando, mas hoje a gente não vai mostrar nada, assim não. A gente já viu várias coisas legais. Passamos pra comprar chocolate da Brower e da Lugano, que pra nós são os melhores. E aqui, ó, tem uma igreja metodista bem no centro. Bem no centro. Ela é pequenininha, a gente foi da outra vez que a gente veio. Mas é bem histórica aí, pra quem gosta. E é isso, gente. Eu acho que daqui a pouco a gente vai pro hotel e a gente vai sair à noite. Aí eu mostro onde a gente foi. Olha o look do casal. Salta de blusa, gente. Tá frio, né? Não, frio não tá, não. Não, agora à noite a gente acha que tá frio. Porque aqui no quarto não tá frio. Mas a gente acha que tá frio lá fora. Porque a gente... Ai, que Deus. A gente pôs a mão ali e tá ventando. E a gente vai dar uma voltinha. Porque a gente ainda tá cheio de hoje. A gente acha que vai dar só uma voltinha, comer um docinho e voltar. A gente acha que tá frio lá fora. Não vamos vir aqui hoje, porque a gente tá sem fome. Mas estamos pensando em vir aqui. Na cantina. E eu não sei falar o resto. Mas é italiano, tá vendo? Parece que lá dentro também é bem bacana. Aqui fora. Legal. E olha que legal aquele ali, o Nono Mio. Olha o que fizeram na árvore. Muito legal, né? Gente, não tem como não vir no Nanica. A gente é viciado no Nanica, né, amor? Viciado no Nanica, então... Impossível. Vou mostrar mais pra vocês. Não vir, né? Vamos pegar. Tem Nanica. Gente, olha o espaço que legal. Vai tirar foto. Eles são profissionais, gente. É muito bonito. E vamos lá comer, né? Vou mostrar pra vocês. Vocês já estão cansados de ver. Já estão cansados de ver, mas vou mostrar o Nanica. Cansados de ver. Mas é a torta maravilhosa. Vai. 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 Vai chorar, igual lá em São Paulo. Já foi aquele negócio de expectativa versus realidade. Gente, a gente ama Nanica. Amo o Banoff. Nossa, é o melhor Banoff que a gente já comeu. A gente indica pra todo mundo. Mas esse aqui... Excepcionou, hein? Sabe por que? A banana tava verde. E geralmente a banana é madura, né? É macia. Então a banana tava verde. E ele tava muito gelado. É. A ponto de não dar pra comer, assim, cortar com a colher. E geralmente, das outras vezes que a gente comeu em São Paulo... E olha o que a gente comeu em Santo André, na Augusta... Qual que é aquele bairro lá que tem também? Pinheiros. Pinheiros. E aí, aqui... Deixei o atendimento também ruim. Mas também é porque hoje a gente foi na chama de fogo. Foi colocado lá em cima. E qualquer atendimento tá ruim. Não, mas realmente esse tá... Foi meio blé. Agora vamos no mercado passear. E comprar água, né? Porque a água do hotel é muito caro. E aí, vamos lá. Gente, mais cedo, eu falei que era a igreja dos apóstolos. Não, é não. É a igreja de São Pedro. É porque tem uns apóstolos ali, ó. E essa é a igreja. A noite fica muito bonito, né? Mas a de Canela eu acho mais bonita. A gente vai passear. A fonte do amor é por aqui, ó. Viemos no The Waffle King. Comer um waffle salgado. Salta, tenta me dar pro Zezé. Aí, vamos experimentar. Bom dia! Hoje é um novo dia. Em Gramado. E hoje, gente, ontem nós oramos. E Deus nos abençoou. Olha como está lá fora. Gente, vou mostrar pra vocês. A gente tá indo lá tomar café. Vou ver se eu mostro pra vocês. Mas tá chovendo. E tá a neblina muito baixa. Vamos mostrar. Olha isso! Hoje tá frio. Hoje tá frio. Ontem tava calor à tarde, né? Mas tava ventando bem. À noite tava ventando. De manhã também tava ventando. Mas hoje tá melhor. Vamos tomar café. Ó, aqui é o café da manhã. Tá frio. E aí, ó, aqui? Ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Gente, olha como tá hoje. Vamos! É assim que a gente gosta. É bom, né? Gente, um lugar que é pouquíssimo conhecido em Gramado é essa casa na montanha. É um hotel, mas olha que lindo que tem pra tirar foto, pra se divertir. É um carrossel. E tem um restaurante que se chama Lacaceria, que a gente vai vir aqui na última noite. Então acompanha aí os vlogs pra você ver. É muito bonito, né? E é pouco conhecido, ó, ó, não tem ninguém aqui. E os outros lugares sempre estão lotados. Olha que legal, gente. Pausa aí pra você ler. Ai, que legal! É uma pena, né? Que não tá aberto. Mas muito legal. Muito, muito, muito legal. Muito bom. E a noite, mais tarde, nós vamos... Hoje não. No último vlog desse canal vai ter Lacaceria. É um restaurante de caças. Eu não como nada, mas o Saulo come. Hoje, nesse clima maravilhoso, nós vamos... Ô, Saulo, olha que a blusinha fininha. Tem que sentir o frio, né, gente? Tem que sentir. Hoje nós vamos num restaurante que chama Di Pietro. Ele é do lado da igreja São Pedro. Eu vou mostrar ele. Ele é... Aparentemente tem coisa muito gostosa. O pessoal fala muito bem dele. Ele tem um macarrão no queijo, carbonara. Que eu tô muito curiosa pra comer. Eu gosto de massas, né? Tem carnes também. Mas aí a gente veio por isso, né? Vou mostrar pra vocês como é a fachada. E vou mostrar lá dentro se eu conseguir. Olha aqui, ó. Aqui é a igreja. Debaixo da igreja. Esse é o restaurante. Gente, olha como tá frio. Que delícia. Aí esse é o restaurante. Se eu conseguir, eu vou mostrar dentro pra vocês. Se eu não ficar com vergonha. E aí? Não é um restaurante, assim, muito barato. Mas é bom. Quer dizer, confeite é bom mesmo. Vai lá. Ó, o ambiente é todo religioso, né? Assim, afinal, é debaixo da igreja. Mas é lindo. Gente, eu vim no banheiro. Olha o banheiro. Ele é debaixo da igreja. Isso aqui é a parede da igreja. Cara, é bonito, né? É muito bonito. E aqui tá falando sobre o restaurante Caterine também. Deve ser delícia. A gente tá querendo ir, mas não sabe se vai ainda. Gente, eu pedi o carbonara do sacristão. Que é um carbonara que vem no queijo. Tá vendo? E o Saulo pediu uma picanha de cordeiro. E o Saulo tá amando aqui, gente. Porque ele ama cordeiro. Aí tem esses molhinhos. Chimichurro, vinagre de farofa. E esse é de vinho com... Uma redução de vinho com frutas vermelhas. E é isso. Eu pedi um suco de uva verde. O suco tá amado. Para de gracinha. Mas é isso. Vamos ver se tá bom agora, né? Fim do carbonara. Só sobrou o queijo. Eu não tô aguentando mais nada. Eu comecei só um chocolatinho. O Saulo tá ali, na picanha de cordeiro. Boa, amor? E os molhos? Tá bem. Eu acabei já. Gente, olha como está. Tá ruim porque tá à noite, né? E o celular não ajuda. Mas tá bem... Bem frio. Bem friozinho. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui. Aqui tem uma luz melhor. Por incrível que pareça, eu não tô com fome. Não tô com fome. O macarrão me encheu e eu tô sem fome até agora. Mas o Saulo quer tomar um chocolate quente. Então a gente vai pra um café. E tomar um chocolate quente, comer um misto, algo mais... assim, eu não sei ainda se eu vou comer porque eu tô sem fome. Mas acho que mais tarde eu vou ficar com fome, né? Então a gente vai ver. E é isso. O look do casal. Gente, gramado, tudo é festa. E tudo é motivo. E todo lugar é instagramável. Olha lá a galera dançando. Os velhos, novos, ganham pra isso também, tá? Em preferimento. Hoje à tarde eu falei com o Saulo que eu tava pensando onde é a vida normal de gramado, né? Porque eu não vejo uma pessoa indo pra escola, não vejo uma pessoa indo pra faculdade. Acho que nem tem faculdade aqui, não sei. Mas aí coincidentemente a gente tá fazendo numa rua hoje passeando e olha o que tem. Uma escola! E o nome da escola, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu vou... Colégio Estadual Santos Dumont. Ê, Santos Dumont, hein? Aí tem que a escola. Escola de gramado. Não sei o ano que é, né? Mas achei legal. Aqui, gente, perto da Praça das Etnias é o famoso Porto Caradimau e o Navio Caradimau. Aquelas pizzarias temáticas de gramado que tem show, sabe? Ali é o Navio Caradimau e aqui é o Porto Caradimau. É bem famoso por conta dos shows e das pizzas que são gostosas, mas nós escolhemos não vir. E a gente prefere outra vibe, assim, uma comida mais gostosa. Enfim, aqui aqui o preço é alto por conta do show, né? Mas é bonito. É vazio. Vamos a um burger Johnny Rock. Vem uma carinha de ketchup. Hambúrguer normal, gente. O meu é com pimenta, sal não é carne e isso. O meu é com pimenta, a gente não vai ficar com pimenta, mas não vai ficar com pimenta. A gente vai ficar com pimenta,